O nome já diz tudo, Sky Tower, uma torre no céu. Com essa vista, né, Baron? O que nós podemos falar, né? É empolgante, é maravilhoso e esse é um dos empreendimentos que a FG tem. Ao longo da sua história, são 42 empreendimentos e cada um tem um espaço reservado na nossa história, num ponto de destaque. E o Sky Tower, ele se destaca exatamente por isso, Rafael. Essa beleza, esse ponteante que é aqui em Balneário Camboriú. Já não bastava Balneário Camboriú, a homenagem que a gente presta a esse município, porque realmente é um município muito bom de se viver. Eleito agora entre as quatro melhores cidades do Brasil, com melhor IDH, uma cidade muito boa para se viver. Então, nós aqui, a FG Empreendimento, que é uma empresa originária daqui, constrói há mais de 10 anos de mercado e constrói esse belo empreendimento aqui e que soma-se a tudo que tem de belo dentro de Balneário Camboriú. Aqui, realmente, vocês vão encontrar dentro desse apartamento, são quatro suítes. Três delas são vista, né? Vista mar e vista essa mata atlântica maravilhosa aqui, que faz divisa com a Praia Brava também. É um dos lugares mais lindos de Balneário Camboriú. A Barra Norte. Balneário Camboriú está dividido em três partes, a Barra Sul, Praia Central e Barra Norte. Esse empreendimento está na Barra Norte. Numa das regiões com melhor infraestrutura de farmácias, supermercados, as pessoas aqui estão muito bem servidas. Cada região tem uma característica e a Barra Norte é essa. E o Sky Tower está localizado aqui. É um orgulho para nós, a FG. O Sky Tower é um empreendimento de um apartamento por andar, com 240 metros privativos. Somente três unidades e esse é o espaço do living que a gente tem. E essa é a vista maravilhosa da praia, de toda a região, do living do apartamento. Sky Tower, um empreendimento exclusivo da FG Empreendimentos. Sky Tower, um empreendimento exclusivo da FG.